E peguei num canto fazendo uma viagem Me lembrei das antigas, dos pipi em cima da laje Era grau de magrela e hoje de motorzão Quem não me dava nada hoje me implora, tem só então Tempos tão mudados e pessoas diferentes Digo comprando tudo pra quem tem uma fraca mente E nessa minha vida eu sei qual é a trajetória Já foi dia de lutas mas hoje é dia de glória Passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora E veja como que o mundão deu volta Passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora E veja como que o mundão deu volta Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Me peguei num canto fazendo uma viagem Me lembrei das antigas, dos pipi em cima da laje Era grau de magrela e hoje de motorzão Quem não me dava nada hoje me implora, tem só então Tempos tão mudados e pessoas diferentes Digo comprando tudo pra quem tem uma fraca mente E nessa minha vida eu sei qual é a trajetória Já foi dia de lutas mas hoje é dia de glória Passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora E veja como que o mundão deu volta Porque passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora E veja como que o mundão deu volta Mudo porque passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora E veja como que o mundão deu volta Porque Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E agora olha a foca e chora Amém.